Estamos de volta e como eu sempre sou a mensageira da boa notícia, às vezes eu sou a comunicadora da agonia, né? Porque a gente traz as informações ruins, mas eu também sou a mensageira da boa notícia. Quem chamo agora aqui para trazer o recado para você é a Thaís Magalhães que vai dar recado de economia no Economiza Manaus. Fala aí Thaís. Olá pessoal, o Economiza Manaus você já conhece. Aquele site de ofertas que você baixa cupons com descontos incríveis gratuitamente? Pois é, agora economizamanaus.com.br está de cara nova, com um layout mais acessível e super moderno. De um jeito simples, rápido e prático, você acessa as melhores ofertas da cidade. É só clicar na oferta e baixar o seu cupom. Depois é ir ao estabelecimento ofertante e usar o desconto. Então você já sabe, clicou, baixou, usou. Economiza Manaus. Um clique sem doer no bolso. Olha só. Obrigada Thaís. Valeu Thaís. Márcia, de segunda a sexta, o programa agora vai ao ar que horas? 10 e 50. Isso aí é o telespectador que tem que responder para o Emerson Santos. É a senha de hoje lá no Parque São Pedro. E agora a gente vai ao vivo lá, né Márcia? Vai ao vivo lá no Parque São Pedro. Posso chamar? Pode. Na Minha Casa Agora. Vamos pra lá. E o Emerson vai fazer a festa lá no Parque São Pedro. É contigo, cabra. Vamos ver o que... Eita! Tá funcionando, tô te ouvindo. Pode falar. Estamos aqui diretamente do Parque São Pedro. Gente, eu quero saber quem é que tá ali, ó. O homem tá até tirando foto minha aí, é? É isso mesmo, é? Deixa eu ver. Deixa eu entrar aqui nessa... Aqui o que que é? Aqui é um... É um... É um... Assistência. Uma lancha e assistência. Qual é o seu nome? Valsir. Valsir. Bora entrar, Valsir. Por favor, vou entrar aqui nessa residência aqui, nessa lan house aqui. Ah, que bacana aqui. Tá assistindo aí a nossa programação, assiste todos os dias. Vamos falar um pouco aqui. O quê? Assiste todos os dias a programação na TV em Tempo. Você mora aqui ou... Mora aqui. Vamos lá? Mora. Então rápido, vamos já rápido. Vamos mostrar a sua casa aqui, que é a lan house. Quanto é a hora da lan house aqui? É dois reais, é? Ah, olha aí. Olha que bacana. Liga a luz. Cortaram não, né? Deixa eu ver. Cadê? Liga a energia aqui. Olha, tem banana. Aqui eu vou pra geladeira. Deixa eu ver rápido aqui. Olha só, gente. Tem salada, tem pimenta. É, rapaz. O que que é isso? Tanta pimenta, gente. O que que vocês fazem de pimenta aqui? Mais pimenta aqui? Meu amigo, é muita pimenta. Deixa eu ver o que tem aqui. Pimentão. O homem gosta de pimenta. O que é isso aqui? Ah, não acredito não. Deixa eu ver rapidamente aqui. O que que é isso aqui, gente? Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. Estamos no quadro na minha casa agora. Além do prêmio da variedade Salmo 9. Rapaz, olha aqui, baixinho. Olha aí, gente. Mingau. Mingau de banana, né? O que que é isso aqui? Mingau de... Olha, que delícia. No freezer aqui, geladeira de rico. Olha só, tem peixe, tem carne, tem frango, tem tudo. Aqui na casa do meu amigo. Vem cá, meu amigo. Vem cá. Você tá sozinho aqui, é? Cadê o povo? Tá sozinho aqui? Vem cá. Vem cá. Eu quero te fazer algumas perguntas pra você concorrer aos prêmios da loja variedade Salmo 90. Ei, homem. Ei, homem. Vem pra cá, meu amigo. Corre. Não, meu amigo. Estamos ao vivo. Vem logo, vem logo. Vem aqui, meu amigo. Seguinte. Você que assiste a programação da TV em Tempo e o programa Agora, que horas começa o programa Agora? 10h50. Você tem certeza? Absoluta. Absoluta? Absoluta. Será? Com certeza. Então é isso. Palmas. E hoje na semana é de segunda a sexta. Como é que é? De segunda a sexta. De segunda a sexta. Isso. A nova programação. Ah, que maravilha. Palmas pra ele. Acabou de ganhar. Cadê o prêmio aqui, ó? Vamos mostrar pra ele aqui. Acabou de ganhar. Da loja variedade Salmo 91. Tava precisando? Com certeza. Cadê o teu, velho? Tem mais não? Ah, não tem. Não tem. Não tem. Olha só que bacana. Parabéns, meu amigo. Continue assistindo a programação da TV em Tempo. Quer mandar beijo pra quem? Vou mandar um beijo pra todo mundo que me conhece aí e continue assistindo a programação da TV em Tempo. É a maior programação. E estamos aí. Estamos prontos mesmo. E é R$2,00 a hora. Com certeza. É lá, Raul. Isso. Vem comigo, baixinho. Vem comigo que tem mais prêmios. Pra onde sai aqui? Tem mais prêmios aqui pra você no quadro Na Minha Casa Agora. E nós vamos ver quem é que tá assistindo ao vivo essa programação aqui na nossa TV aqui. Olha, senhora. Tudo bem com a senhora? A senhora tá assistindo a programação da TV em Tempo? Tudo bom? Como é o seu nome? Fátima. Dona Fátima. Tudo bem com a senhora? Quantos anos? 64. 64. Desde quantos anos morando aqui nesse bairro? 13 anos. Desde quando foi fundada. Que tem 13 anos, não é? Vai completar agora em dezembro. Posso entrar? Pode sim. Então, vou entrar na sua casa aqui. Pode ir na frente aqui, por favor. Deixa eu ver aqui. Olha só. A casa da dona Fátima, né? Ainda tá tudo desarrumado, assim, porque a gente se desfez das coisas pra poder construir. Ah, entendi. A gente assiste o programa. Ah, tá assistindo o programa. Assiste todos os dias, né? A programação da TV em Tempo. O único... Olha, tomatinho. Eu gosto desses tomates pequenininhos, olha. Esses tomates pra salada é muito bom. O que que tá fazendo aqui nessa nochiadeira aí? É o almoço. O que que é? Galinha é frango? Carne. Carne? É aquele cozidão de carne? É. Com batata e tudo mais? Delicioso. Deixa eu dar uma olhada aqui na geladeira. Olha aí, na geladeira tem carne, tem frango. Tem um arrozinho aqui, ó. Tem um arrozinho sendo preparado aí. Minha amiga, que horas começa o programa agora na TV em Tempo? 2h50. De segunda a sexta. De segunda a sexta. Tem alguém aí nesse quarto aí? Tem? Deixa eu ver aqui. Ah, eu tô ao vivo! Olha ali, ó. Estou ao vivo. No programa agora, no quadro na minha casa. Ah, o clima tá maravilhoso. Um ar-condicionado. O povo que tava aqui correu tudo pro banheiro, né? Ei, correu todo mundo pro banheiro. Deixa eu lhe falar uma coisa. A senhora acabou de ganhar, sabe o quê? Olha aí, ó. Traz pra ela aí, ó. Um... Meu Deus, que beleza! Ai, eu tava tanto precisando. Sério? Não vai chorar, minha filha. Não chora também. É o seu presente, viu? A TV em Tempo. O programa agora, Variedade Salmo 91, tá lhe dando de presente. Tá emocionada, gente. Olha só que bacana. Pra mim foi uma surpresa, né? No mês de dezembro, surpresa de Natal. De Natal, né? Um beijo aí pra todos os nossos diretores da TV em Tempo. O mundo da TV em Tempo, que a gente não perde o programa. Manda beijo em mim aqui, minha amiga. Olha, que bacana. Essa parceria é o seu Natal antecipado. A parceria maravilhosa, linda, da loja Variedade Salmo 91. E a TV em Tempo e o programa agora. Tá bom? Vai chorar? Obrigada. Ah, tá chorando. Um beijo, minha linda. Eu tô indo, tá bom? Tô indo. Continue assistindo a gente. Vem comigo. Vem comigo. Pelo amor de Deus. Sério, Nilzinha. Gente, vamos lá. Olha o gato. Olha o gato. Olha o gato. Olha o gato. Vamos lá. Vamos entrar aqui na outra casa. É aqui ou aqui? É aqui ou aqui? Cadê o baixinho? Baixinho, amigo. Vem. Cadê? Não, mas tem cachorro. Ei. Tem cachorro. Tem cachorro. Pode entrar. Como é teu nome? Leandro. Leandro. Como é o nome do cachorro? Badoc. Hã? Badoc. Badoc. Tudo bem, Badoc? Tudo bom? Não morde não, né? Na casa do Badoc. Olha o Badoc, rapaz. Baixinho, cuidado aí. Eu vou entrando aqui. Eu vou entrando. Ei. Eu venho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, rapaz. Olha o que tem nessa geladeira aqui, ó. Olha aí, ó. Ah, bebê cair, levantar, bebê cair. Tem a água também. Ah, tem um arrozinho aqui. Um arrozinho de segunda. E muita coisa bacana aqui. Ei, quem é que tá? Como é seu nome? Juliette. Juliette, o seu? Elanice. Tudo bem com a senhora? Tudo. Olha, nós queremos agradecer a audiência de vocês da TV em Tempo SBT. E essa aí, como é o nome dela? Quem? Adrianice. Vocês estão assistindo o programa? Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, meu Deus. Assim, se não cortaram, foi. Gente, é o seguinte, cadê? Traz aqui, traz aqui, meu amigo, traz aqui. Eu quero saber o seguinte, tá na minha mão, mas eu quero saber o seguinte. Que horas fica de frente, amiga? Que horas, aqui pra câmera, que horas começa o programa agora? Dez e cinquenta. Hã? Cinquenta. Dez e cinquenta minutos. Então vem pra cá, vem aqui. Vocês estão tudo aí dentro do quarto. Dez e? Cinquenta minutos. Tem certeza? Tem. Palmas pra ela, gente! Olha aí, acabou de ganhar aí um ferro, tá sem ferro? Cava. É mesmo? Muito tempo? Muito tempo. Queremos agradecer a audiência de vocês, tá bom? A participação de vocês, sempre na TV em tempo. E continue assistindo a nossa programação, tá bom? Tá bom. Agora é com vocês aí no estúdio. Eu quero saber, sexta-feira, tá chegando, eu quero saber qual o bairro, qual é a zona de Manaus que eu vou estar no quadro, na minha casa agora, um oferecimento das lojas variedades Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus. Já comprou aqui no Salmo 91? Já. É bom? É bom. É barato? É. Então, pronto, menino colocando não ter limite, tio? É? Olha aí, olha ele aí, gente, olha aí, olha pra câmera, dá tchau pra câmera. Eu vou ficando por aqui, Márcia e Bruno, é com vocês, eu quero saber logo de primeira mão aonde eu vou estar na próxima sexta-feira. Um grande abraço a vocês em nome do Fly, em nome de baixinho, o Salomão, até sexta-feira que vem. Tchau! O Fly é o Sérgio, é? Eu não sei quem é o Fly. Eu só sei que o Flávio, ele sai, tirou a mão. Jogou a camisa, jogou a camisa na frente do Anderson, aí o Anderson, coitado, que é pequenininho, como é que ele alcançou aquela camisa, gente? É, gente, foi muito engraçado, o Sérgio correndo. E olha só, Zona Sul, na quarta-feira, na sexta-feira. Zona Sul é a próxima zona onde o Emerson vai estar. Na sexta-feira. Na sexta-feira. E amanhã nós diremos qual é o bairro que o Emerson estará pra você que tá aí do outro lado. Olha só. Tem mais promoção, é, Massinha? Tem, promoção de quatro pares de ingressos. Olha, eu não posso ver promoção de ingressos que eu me meto lá, porque esse mesmo é uma das coisas que eu mais gosto, são quatro pares de ingressos pro filme Cromossomo 21, pra sessão de hoje, às seis e quinze da noite. Gente, é um filme que tem uma história linda. Conta a história dessa moça que tem síndrome de Down, que se apaixona por esse rapaz que é cego. E é importante dizer pra você que tem do outro lado que o diretor foi conversar com ela sem esperar muita informação. Quando chegou lá pra conversar com ela, ela arrebentou, fez uma pergunta pra ele que deixou ele com os quatro pneus arriados, apaixonado por ela, porque ela é uma pessoa talentosíssima, uma super atriz que tem síndrome de Down e nem por isso tem qualquer tipo de impedimento pra viver a vida normalmente, pra ser uma celebridade, pra ser uma atriz. Então é uma história maravilhosa. E como ela conhece o rapaz? Ela salva o rapaz de um acidente de carro. Ela se mete na frente do carro pra que ele não seja atropelado, porque ele é deficiente visual. Não, eu vi a história. Não assisti ainda, eu vi a história. Bora assistir, bora assistir. Então são quatro pares. Vou pedir pro Robson ligar. São quatro pares de ingresso no Milênio Shopping, tá? Cinépolis do Milênio Shopping. Tem mais um par na rede social. É isso, Nilza? Três de telefone, é isso? Três dos nossos telefones, 3307-39-51, 3307-39-52 e um no Instagram. Corre no Instagram. Corre lá no Instagram. Curte lá. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Tá lá tudo certinho. Tem que seguir, tudo tem que seguir, compartilhar e essas coisas todas. Vale a pena, eu quero ver, eu quero ver. Eu vou lá, eu vou lá. Maravilhoso. Ei, o homem do sapato azul tá vindo aí, né? Tá vindo aí. O Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, acompanhou uma operação da Secretaria de Segurança em combate à criminalidade em vários pontos de Manaus. E é o que a gente vai ver agora, aqui na tela. Agora, caso de polícia. Secretaria de Segurança nas ruas. A polícia, garantindo a segurança do cidadão de Ben-Apes, você. Você que gosta de dar goelo à noite. Você que gosta de vender a parada à noite. Você que fica nos pontos estratégicos para assaltar as donas de casa. As jovens que vêm da aula, presta atenção, hein? A polícia tá na rua. E quem vê um secretário de Segurança Pública, ele não manda recado, não. Os delegados também estão nas ruas. Com as imagens de Vinícius Modesto, vamos acompanhar a polícia que está nas ruas para garantir a segurança. Os policiais estão entrando aqui em uma área de invasão que fica aqui próximo ao conjunto Viver Melhor. Cuidado aqui porque os traficantes já começam a assaltar fogos avisando que a polícia chegou. É uma área que está sendo invadida. A gente pode observar que são barracos feitos de paletes, feitos de caixas. E é uma situação em que a polícia entra com cautela, porque não sabe como é que vai ser recebida nesse momento. O sistema de defesa social, Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, Corpo de Bombeiros, junto com a comunidade amazonense, em prol de uma segurança melhor para o nosso Estado. Secretário, segurança pública é uma coisa séria. O senhor mesmo disse que o senhor não conseguiu resolver ainda, mas já deu uma amenizada. E o senhor mesmo vem para conferir logo o que está acontecendo. Nós já percorremos vários bairros de Manaus, vamos continuar percorrendo. Mas qual é a receita, secretário, para que diminua um pouco a violência nessa cidade? Eu acho que a primeira receita é a simplicidade e presença na rua, que é exatamente o que as nossas polícias estão fazendo. Tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar. Numa integração perfeita em defesa da população. Vamos encerrando por aqui o caso de polícia. Com imagens de Vinícius Modesto. Apoio técnico de Davi Lino, reportagem de Mandelê Modesto, para o programa Agora. É você, Marcelo Asmar. Agora, caso de polícia. Obrigada, Mandelê. Muito obrigada. Na sexta-feira ele volta com comunidade. Então você que tem do outro lado, fica ligado toda quarta-feira. Mandelê entra com polícia e na sexta-feira ele volta com comunidade. Mas agora quem vai entrar trazendo um recado para você é o Valdir do Hipermeno. Fala aí, Valdir. Sabe quem mandou um WhatsApp para mim? Foi a dona Celina. A dona Celina é cliente do Hipermeno. Ela fez questão de mandar um WhatsApp, um áudio para falar do Hipermeno. Dona Celina, diz aí o que aconteceu depois que a senhora tomou o Hipermeno. O que a senhora tem a dizer sobre o Hipermeno, dona Celina? Olha, eu sou uma das clientelas que eu estou comprando com o meu dinheiro e estou fornecendo para fora. Porque algo está sendo... É um milagre de Deus esse remédio. É um milagre de Deus. Estou comprando dois agora para ir para Minas Gerais. Porque eu nem saía da cama, nem me abaixava. Estou dançando até e bato o quadradinho. Hipermeno não é remédio, não está vendo em farmácias. É um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone. É só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Peça ele agora e receba em sua casa. Ou corra para a nossa loja. Loja Hipermeno Manaus. Floriano Peixoto 215. Hipermeno aqui no Agora. E agora a gente vai falar de coisa boa também. De Sabor Natural que fica ali na Avenida Mário, Ipiranga. O que tem para comer lá hoje? Hoje temos um filé de soja de carne vegetal. Temos também almôndega de abobrinha. Temos um risoto de jambu. Olha que delícia, hein? Que é bem regional. E você de casa pode ligar aqui para o nosso Agora Premiado. 1-330-739-50. E você vai ganhar um almoço com direito acompanhante, né Ed? Isso mesmo. E no próximo bloco a gente vai sortear. Não diga alô, diga. É de Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Rapidinho, Nilzinha. Não briga comigo não, mas eu tenho aqui uma decoração. Olha aqui a decoração do nosso cenário. Sabe quem é aqui para representar? Gesiel e Ricardinho. Olha só que legal. Olha só, minha gente. Saindo um pouco da brincadeira. Daqui a pouco, no próximo bloco, uma mulher executada na zona norte de Manaus. É destaque de polícia. Giusélio Paiva foi cedo conferir essas e outras notícias, sim, de polícia. Já, já. daqui a pouco. Música Música Legenda Adriana Zanotto